Eu desejo mais o esforço de viver Você é o meu segredo, meu prazer A maior felicidade em você O homem não quer dizer 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 Parece que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais pensei a amar assim Não tem mais dorados pra viver, meu bem Você nasceu o caminho Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais pensei a amar no fim Não tem mais palavras pra viver, meu bem Você nasceu pra mim